Agora a nossa equipe em Brasília, o João Pedro Mello, né, tá com a gente. O presidente Lula conversou com o Joe Biden sobre a situação na Venezuela, cobrou a divulgação das atas da eleição do último domingo, mas como disse a Carla agora há pouquinho, em entrevista a uma afiliada da TV Globo, Lula disse não ver nada de grave, anormal ou assustador no processo eleitoral que reelegeu Nicolás Maduro. JP, conta os detalhes das repercussões, dos dobramentos a partir dessa fala do presidente Lula. Bom dia pra você. Oi Sheila, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando, pois esse foi o primeiro posicionamento do presidente Lula depois da eleição na Venezuela e ele cobrou a divulgação das atas eleitorais desse pleito para que o resultado seja conhecido perante a comunidade internacional. Esse anúncio oficial foi feito através de uma nota, depois de um telefonema de cerca de meia hora com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e nessa nota o governo brasileiro diz o seguinte, que segue trabalhando pela normalização do processo eleitoral venezuelano e que isso terá efeitos positivos para toda a região. Essa ligação foi agendada a pedido do próprio Joe Biden em meio à pressão da comunidade internacional para que a Venezuela divulgue dados desse pleito. A oposição afirma que houve fraude no processo eleitoral e alega que o adversário de Maduro Edmundo Gonzalez venceu por mais de 70% dos votos, o que não é reconhecido pelo Conselho Nacional Eleitoral. Em entrevista, então, a essa afiliada da TV Globo, Lula cobrou a divulgação das atas da eleição no último domingo. Tem uma briga, como é que tu vai resolver essa briga? Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso, sabe? E vai esperar na justiça tomar o processo e aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo, sabe? O que precisa é que as pessoas que não concordam tenham o direito de se expressar, tenham o direito de provar que não concordam e o governo tem o direito de provar que está certo. Bom, Lula ainda falou sobre a nota divulgada pelo Partido dos Trabalhadores e disse que não vê nada de grave ou anormal nesse processo eleitoral venezuelano. De verdade, a nota do Partido dos Trabalhadores reconhece a homologia ao povo venezuelano pelas eleições pacíficas que houveram. E, ao mesmo tempo, ele reconhece que o colégio eleitoral, o Tribunal Eleitoral já reconheceu o Maduro como vitorioso. O presidente ainda criticou a ingerência externa nos outros países. A hora que tiver apresentadas as atas, sabe, e for consagrada que a ata é verdadeira, sabe, todos nós temos a obrigação de reconhecer o resultado do eleitoral ao venezuelano. Há uma proposta que está sendo feita de que Brasil, México e Colômbia assinasse uma nota conjunta. Eu acho que não é necessário muita coisa, não. É necessário pelo seguinte, o presidente Maduro sabe, ele sabe perfeitamente bem que quanto mais transparência houver, mais chance ele terá de ter tranquilidade para governar a Venezuela. Porque nós, nós, eu enquanto cidadão, sabe, do planeta Terra, enquanto cidadão brasileiro, enquanto brasileiro, eu acho que é preciso acabar com a ingerência externa nos outros países. Eu acho que a Venezuela tem o direito, sabe, de construir o seu modelo de crescimento de 200, sem que haja bloqueio. Um bloqueio que mata Cuba há 70 anos, um bloqueio que penaliza o Irã, um moleque penaliza a Venezuela, ela não se para com isso. Cada um constrói o seu processo democrático, cada um tem o seu processo eleitoral. Desde o resultado dessas eleições, né, resultado proclamado pelo governo venezuelano, há acusações de sequestro de opositores, pessoas mortas nas manifestações que estão ocorrendo no país vizinho. Além disso, observadores internacionais desse processo eleitoral foram impedidos de acessar o país durante a votação. E no caso do Brasil, o único parlamentar autorizado a acompanhar esse processo foi o senador Chico Rodrigues, do União Brasil de Roraima, além, obviamente, de um assessor internacional para assuntos internacionais da presidência da República, o Eixam Celeste, ao sua maioria. Olha, de todas as bobagens que Lula já disse a respeito de Venezuela, e olha que não são poucas, hein, Lula já disse que a Venezuela tinha democracia demais quando Hugo Chávez instaurava a tirania das maiorias por meio de um governo formado por plebiscitos e referendos, ele já disse que cada democracia é de um jeito ao defender o autoritarismo de Nicolás Maduro, de todas as bobagens que Lula já disse a respeito da guerra na Ucrânia, da guerra na faixa de Gaza. Dessa vez ele ultrapassou todos os limites do razoável. O presidente optou pela indignidade total nessa fala a respeito de Nicolás Maduro e da violência e da eleição possivelmente, aliás, possivelmente não, da eleição fraudada na Venezuela. Porque ainda que o resultado esteja correto e Maduro tenha recebido aquela quantidade de votos, e eu tenho sérias dúvidas a respeito disso, mas isso a gente ainda não pode provar, mas ainda que tenha sido assim, opositores foram presos, perseguidos politicamente, expulsos do país, não puderam competir, não puderam utilizar a televisão, e se você vai na Telesur, que é a emissora estatal, hoje só há emissoras estatais venezuelanas, porque Chaves e Maduro fecharam todas as demais emissoras de jornalismo, o Maduro está 24 horas por dia. Em uma espécie de universo paralelo, em que os autoritários, os golpistas, os ditadores, são a oposição, e não ele. Em uma eleição em que a foto de Maduro aparece 13 vezes no papel, antes de a pessoa votar na ordem eletrônica, em uma eleição, enfim, manchada desde o princípio, portanto, uma eleição fraudada, você vir dizer que aquilo que está acontecendo na Venezuela é normal? Quer dizer, então, que cinco dias atrás o presidente disse ter ficado assustado porque Maduro falou em banho de sangue. E quando o banho de sangue acontece de verdade, ele diz que a imprensa ficar assustada é como se fosse a Terceira Guerra Mundial? Não, presidente, não é a Terceira Guerra Mundial. É uma repressão violenta num país vizinho. Não se trata de Terceira Guerra Mundial. A imprensa dá a isso o peso que isso merece. Uma violência política, uma violência nas ruas, 11 pessoas mortas. Para dar um desconto, Lula, quando falou disso, ainda não sabia dos 11 mortos, mas já havia dois mortos. E já havia repressão. E já havia feridos. E já havia presos. E já havia toda aquela violência que estava previsto acontecer. E ainda assim, Lula fala em uma eleição normal. E ele foi questionado sobre a opinião dele a respeito do que está acontecendo na Venezuela. E falou apenas e tão somente do processo eleitoral. Não falou da repressão e da violência. Portanto, para ele, aquilo é normal. Aquilo não merece nem ser citado. Correto? Certa vez eu questionei aqui, e muitos ouvintes reclamaram, muitos lulistas reclamaram, se o presidente de fato é um democrata. Se de fato, para ele, a democracia é um conceito inegociável. E é uma pergunta muito justa, porque Lula se elegeu há dois anos como um defensor da democracia, como um fiador da democracia brasileira, com o discurso de que, se não me elegerem, a democracia brasileira está perdida. Portanto, é uma pergunta muito justa. Lula é, de fato, um democrata? Vamos lá. Ele perdeu muitas eleições e jamais as questionou. Ele foi preso e não fugiu. Ele cumpriu a sua pena. Quando a sua aliada sofreu um impeachment, ela desceu a rampa. Ele não a aconselhou a resistir de alguma outra maneira. Portanto, Lula segue as regras da democracia. Mas ele é um democrata? Pode-se dizer um defensor incondicional da democracia? Alguém que finge que não enxerga o que está acontecendo na Venezuela? Alguém que vira o rosto e não comenta sobre as atrocidades na Nicarágua? E aí não tem nada a ver com aproximação ideológica, porque Pepe Mujica, um esquerdista raiz, ex-guerrilheiro, ex-presidente do Uruguai, jamais cedeu um milímetro em relação às suas convicções democráticas. Jamais disse que a democracia na Venezuela é uma questão de ponto de vista. Jamais disse que o chavismo tinha democracia até demais e jamais afirmou que as eleições na Venezuela são limpas e que tudo é uma questão de opinião. Um disse que teve tantos votos, outro disse que teve tantos votos. Ora, então é legítimo que Bolsonaro diga que a nossa eleição foi fraudada e que, na verdade, ele venceu no primeiro turno? É só uma questão de opinião? Portanto, Lula é um democrata? Alguém que, sim, segue as regras do jogo dentro de seu país, mas que está disposto a, digamos, olhar para o lado a cada vez que há uma violação até violenta dos direitos humanos e do Estado de direito em países que são governados por aliados ideológicos, pode-se dizer dessa pessoa um verdadeiro democrata? A resposta eu deixo com o ouvinte. Obrigada, viu, João Pedro? Até mais tarde. Até mais, pessoal.